E quando eu perguntei aonde você estava, o que você fez, você me respondeu carinhosamente assim. Essa porra desse trânsito aqui tá foda, roelha de poço. Sai da frente, filha da puta! Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Paulinho Gogó esteve aqui hoje. Encontrei Paulinho Gogó. A gente começou a falar de carro. Ele tem um Fusca, né? A gente começou a falar de história de carro. Aí ele perguntou qual era o meu preferido. Eu falei, pô, o meu preferido, que eu fiquei caçando um tempão, não achava. Mas quando você sair daqui e dobrar asquete, você vai ver um do outro lado. Ele é mesmo? Qual é? Aí é fácil de achar, porque ele é amarelo, assim. Aí como diria o Fred, que me deu essa ideia, é um... Motorhome! Eu esqueci! Os frames foi pra dar um... Entendeu? O delay foi pra dar um suspense. Uma vez o Homer comprou equipamentos de audiovisual e colocou em casa. Agora, agora ele tem o seu próprio Homer Studio. E com essa eu vou embora. Vamos começar acelerando? Vamos lá. E aí, tudo bem? Como você está? Eu ia falar que nós somos o Motorhome. Hum... Mas que coisa linda! Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Eu posso botar aqui o meu chaveiro da sorte? Claro que pode. Tudo bem? Tá aqui, tá? Eu quero dizer um negócio pra você, Caso Bé. Não diz, filho. Se abra. Vamos lá. Eu sou muito fã de dublagem. E eu gosto muito também, além dos Simpsons, de Uma Família da Pesada. Muito bom. E eu sou muito fã do Luiz Carlos, que é o dublador do Peter. E aí, em homenagem... Comprou outro. O pior fã da história. Ai! Eu não estou entendendo a gracinha da turma. Peter Griffin do Família da Pesada. Não liga não, filho. Não liga não. Quem concorrece? Não liga não. Eles têm crossover, esses idiotas. Que não tem streaming em casa, não assistindo o episódio que o Peter encontra o Homer em Springfield. Você viu os dois lavando o carro com o short enfiado no... Cara, eu amo esse meme. Eu amo esse meme. E aí, em homenagem, eu quero fazer o Peter. Pô, não. Pô, não. Eeeh! Olá, Homer Simpson. Tudo bem com você? Você quer falar com o Homer ou com o vovô? Eu quero falar com o Homer. Fala aí, Peter. Tudo bem? É... A Maggie, a minha filha Maggie, disse que eu tenho que ler um trocadilho para você, senão a Luiz e o Stream vão ficar chateados. Posso ler um? Sim, pode ir lá. Qual cantor merece mais que nota 10? Esse é muito fácil. Ten Thousand Maniacs. Não, é o Onze Osborne. Eu tô perdendo, né? Vamos fazer como a gente começou. Vamos lá. Ih, filha, você podia emprestar aquele ox que eu pedi pra você guardar aí, filha. Muito obrigado, viu? Você é muito gentil e acha que enxerga. Ah, entendeu, filho? Tá entrando em seu vovô. Por isso que eu já tô falando assim. Ah, entendi. É, qual personagem de desenho... E é bom. Vive no mar. Qual personagem de desenho que vive no mar? É o Bob Esponja Calça Quartada. Não, é o Jubarte Simpson. Ah, eu gostei. Ah... 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 Próximo. Vai descer, criança. Ai, 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 ai. Vila Valquere, Vila Valquere, atenção, Jacaré Paguá. Jacaré Paguá, Vila Valquere, Freguesia, Taquara. Pô, mas essa fã passa com um mundo e vem. Caralho, essa fã tá com uma rota. Não é? Agora só tem uma. Só tem uma que faz ali a zona norte toda. As outras foram incendiadas, não, né? Não. Olha... Isso dá merda. Trocadilho social foda. Olha, não é? Qual ex-atleta não gosta de um desenho famoso? Será que é de futebol? Não sei. Será que é de rugby? Não sei. Também não sei. Responda. É o O.J. Simpson. Vamos lá. De novo? De novo. Mudou. Mudou um pouquinho. Eu já acelerei. Eu já acelerei. Qual personagem dos Simpsons vivia com um hálito refrescante? Hálito refrescante? Você quer uma pista? Vai. Nurburgrim. Quer outra? Quero. Interlagos. Outra. Mais uma? É de chupar. Outra. Pô, essa de chupar, pô... Essa de chupar é um... Pô, Raul... Peraí, peraí, Raul. Qual personagem dos Simpsons vivia com um hálito refrescante? M... Milhauts. Peraí. 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 Dá pra pôr, mamãe? Tô escutando o que ele falou. Dá pra pôr. Ele é doente. É a Megillah. Puta que pariu. Filho, ele é doente. Puta merda. Obrigado, tá? Te xiliga. Ai, você foi tão bonzinho, filho. Vocês são o seu fã. Aqui é o Bart Simpson. Eu vim aqui três vezes e perdi as três vezes. Mas hoje eu vou ganhar, hein? Água mole, pedra dura, tanto Bart... Até que fura. Qual é o brinquedo do parque de diversão preferido do Filho do Homer? O carrinho de Bart Bart. Vai, Bart Simpson. É que você tá. Aqui novamente. Novamente, de novo, again. Sabe que eu tenho um sonho, né, cara? Qual sonho? Que é passar de fase aqui. É mesmo? É. São três eliminações, assim, muito dolorosas, sabe? É mesmo? É. Mas você sabe que até o sonho também tem isso, né? Falando mal do barco. Ele é Vascaíno, tá acostumado. Falando mal do barco. Ah! 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 Tinha... Não... Não foi eu falei não! Mó tema sensível. Você perde um amigo de bobeira, né? Ah! "'Porrivado Koscedor' Podia ser pior podia ser botafoguense. Pior foi o comentário. Mó tema sensível, né? Vambora, Rodrigo! Quer começar? Vai ser muito difícil rir agora de falar mal do Vasco, né? Acho que eu não vou rir. É, não, não é não. Acho que era o que eu precisava pra me classificar. Não é não, não é não, cara. Fica tranquilo. Não caia na pilha, não. Não cai. Quer que eu ria pra ser pelo menos teu gostinho da vitória alguma vez na vida? Não cai nem essa, rapá. Sabe, eu acho que o tema aqui hoje é futebol, não é? Não é futebol, não é mesmo? Acho que é os Simpsons, né? É os Simpsons. Até o Botafogo caiu lá, né? Ó, vai lá. Vou sair daqui e vou pra Marquise de São Genoa. Eu gosto, eu gosto. Lá tem vários modelos, né? Lá tem várias moças bonitas. Mas lá a pessoa joga com raça, a pessoa se mata. Se mata? Então vá, começa, vá. Que filme falava sobre uma socialite que fazia doações? É... Os Outros. É o... Filantropa de Elite. Que legal essa. É legal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto dessa. Pensei que você fosse rir logo de primeira. Não, quase, né? Agora ainda não é a hora, ainda não é a hora. Olha pra essa carta. Que time te lembra? Olha, com certeza não é o Vasco. O Vasco nem sabe nem o que é rebaixamento. Você pergunta pra ele assim, rebaixamento. Ele nem sabe o que que é. Ele procura um dicionário assim, rebaixamento. Não sei o que se trata. Ele vai falar que é um carro. Tem muito som alto. Ó, Rodrigo. Se liga só nessa, hein. Presta atenção, hein. Qual o time de futebol... Sacanagem. Tá meio específico. Tá não, tá não. Qual a embarcação só pode entrar gente com rugas? Tem na bandeira do Vasco. Cara velho. Cara velho. Caralho, só foi pra tu. Caralho, meu irmão. Caiu mesmo. Caralho. 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 Então, hoje aqui, será um mar de piadas. Mar de risadas. E com vocês, a Mard 2. Foi, foi vídeo? Já foi vídeo? Foi? Foi sim. Foi o áudio? Já foi, já foi o som? Posso dar sim pro som? Ai. Ai. Eu gostei. Olá. Olá. Prazer. Prazer é meu. Opa. Continuação de Vasco? É. Eu não sei, mas só vou te dizer uma coisa. Eu sou tricolor. Sabe qual é a cantora favorita do Fluminense quando tava rebaixado, né? Não. É a B ou C? Que horror, tá? Tranquilo. Agora, são águas passadas. Tranquilo. São águas passadas. Foi bom. Não mais, não mais. Agora... Foi bom, né? Não, mas agora tá bem. Como eu tô feliz. Isso, não. Agora já passou isso aí, né? Águas passadas não sobem dos bumbos. Sim. Exatamente. Em águas passadas tem cara velhas, né? Cara velhas. Faça as honras, por favor. Ah, tá bom. Hoje eu trouxe os óculos. Ah, é importante. Essa é boa. Porque as outras até então... Não. Qual o animal pré-histórico favorito do Homer? Ah, o pterobártila. Não. Eu só falei. O... O momute. Não, mas tá perto. Ele gosta muito. Duff, duff, não. Duff, duff... Duff, desisto. Não, não é por aí. Duff. Mastodonut. Nossa, Tô boa hora. Nossa, mastodonut. Hum, rosquinha, hein. O pessoal adorando aquilo. Para qual estado o gaúcho desistiu de viajar? Tem nada a ver com Simpson, né? Não. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez tenha. Todos os países gostam de sair do lugar deles. Não sei. Bah, ia. Barth? Bah. 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 Ia. Ia, não foi mais. Mas o Barth ia. O Barth ia. Ah, o Milhouse deu balas para o... Para o Barth? A Marra já foi. Os batimentos, ó. Bah. Tampal. Minha vez? Sim. Pirulito que bate, bate. Turulito que já bateu. Quem é o dono da gráfica de Springfield? Pinkfield. Ai, que artista. Nem fez sentido, porque ele não tem gráfica nenhuma. Plot, plot... Não sei, mas certamente vai ser um plot twist essa resposta. Senhor Banners. Ai. Sim. Foi muito apelativo. Tal qual a usina dele. Radioativa. Tal qual. Tal qual. Tal qual. Deixa eu pensar. Eu quero... Eu tô incomodado com a falta de cartas aqui. Vou tentar fazer uma... Pensando. É, vamos ver se eu consigo. Deixa eu pensar. Os personagens de Simpsons. Você sabe por que que xingaram o palhaço? Meu Deus, é horrível essa. Não, eu me arrependi aqui. No meio do... Foi passando aqui. No meio da... É, aquela época eu ia falar que ele era muito scrunch. Foi batendo. Criminoso. Porque adicionaram o palhaço do Simpsons no Tinder. O que que adicionaram? O palhaço do Simpsons no Tinder. No Tinder? É. Porque tinha um crush. Ah, porque tinha um crush. É. Aí tem sentido. Tem sentido. Inclusive vou pegar a próxima aqui agora. Tá bom. Nossa, aqui é muito ruim. Vou ler essa. E se eu disser que é muito ruim também... Não. Não é de Simpsons. Não? Não. Não, não somos. É de não. Não somos. Não somos. É de não somos. É de não somos. Não somos. Não somos. Tá bom o cabelo, gente? Tá bom. Tá bonitinho, tá luzinho. Sabe por que que eu fui na minha cabeleireira hoje? Porque ela alisa o meu cabelo. Qual é a atração musical? Qual é o show que a Bebê Mag mais gosta de assistir? É a show feita. E duas com óculos. Oi, Sarah. Na verdade, pra ler, né? Vou precisar. Mas vamos que vamos. Quer começar? Quero, quero. Então vá. Com a voz da Lisa. Tá bom. Em qual desenho o protagonista é um eletrodoméstico? Não sei. Tem certeza? Sim. Chuta? Não sei. Hey, Arnold! Eu gostei dessa. Boa. Interessante. Você sabe o que que as vacas de Springfield, elas... O que barulho que elas fazem quando elas entram nos bares de lá? Mo... 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 Do bar... Eu gostei. E você sabe qual é o cantor aí do pagode e tal, que sempre se apresenta nos bares de Springfield? Não. É o Momozinho. Momozinho. Desculpa, não aguentei. É o Momozinho. Você pegou no Momozinho. Boa. Já vi uma previsão, que os Simpsons fazem previsões também, né? Mas... Você tem alguma previsão? Não, ainda não. Mas eu acho que eu vou ganhar a previsão. Talvez seja essa. Será? Vou ler com a voz da Barbie agora. Fica diferente. De jeito. Vai. Por que pouca gente foi no enterro da Peppa? Eu vou responder como se eu fosse a Suzy. Não sei, Barbie. É que a Suzy tem um pouco de imagem. É verdade. Eu sei que eu não me enxame hoje. Ela nunca será. Não sei, Barbie. Não sei. Me conta. Porque ela é espírito de porco. Caralho. Eu não sabia. A Barbie estava há muito tempo sem encontrar a amizade colorida dela. O que ela disse quando ela encontrou? Oi, Ken. Não. Ken te viu, quem te vê. Ai, que honra! E aí, papai? Fala aí, José Ruela. Aliás, eu queria agradecer o recadinho carinhoso que você me mandou quando eu perguntei por que você estava atrasado. Mostra não, papai. Mostra não. Não. Eu vou mostrar aqui porque, afinal de contas, isso revela todo o carinho que nós temos um pelo outro. E quando eu perguntei aonde você estava, o que você fez, você me respondeu carinhosamente assim? Essa porra desse trânsito aqui tá foda, rolha de poço. Sai da frente, filha da puta! Quem é rolha de poço? Quem é rolha de poço? É você. Eu vou até botar o meu chaveirinho da sorte aqui. Trouxe tua rosquinha? Ah, se eu ser ruim, eu te mato! Ah, moleque, filha da... Pronto, passou. Passou, passou, passou. Passou, deixa. Não pode estrangular. Esse jogo é muito cruel. Eu não posso rir da tua cara. Você pode rir de outras coisas, menos da cara. Quem começa? Eu ou você? Já que eu peguei, eu começo. É você. Qual biscoito você só precisa cruzar a bola e ele faz o gol? Não é o Pedro Raul, né? Eu não queria tocar nesse assunto que é tão delicado pra você. Mesmo porque você pode mostrar a sua panturrilha que tem aí, né? Uma tattoo do seu clube do coração. Mas dá pra você me responder, porra? Qual biscoito que você só precisa cruzar a bola e ele já faz o gol? Não sei. Crème crack. Próximo. Entendi. 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 Ah, Silvio Coelho, eu te mato! Só pra não perder o costume, tá? Por que usaram SBP em uma campanha sobre sexo entre familiares? Porque se usasse SBT, o Silvio ia processar. Porque ele é terrível contra os incestos. O que é isso? 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 Tudo bem, vamos tentar mais uma. Qual a bebida favorita... É pessoal, ele vai dizer que eu estou fazendo bullying com ele. Qual a bebida favorita... Ele pode me processar depois que eu fizer essa pergunta. Qual a bebida favorita dos... Você não pode processar porque agora você tem até um topete. Qual a bebida favorita dos carecas presidiários? Pensa. Pim. Pim. Pense. Pim. Você sabia que pelo preço atual da jujuba em 1952 você pagava uma suruba? Pim! Ai! Curiosidade econômica. Pelo preço atual do quilo do chuchu em 1939 você comia um Pim! Não sei. Calvo de cana. Próximo. Quer até me amar. Tudo bem. Deixar o meu chaveiro da sorte aqui, entendeu? Ah, seu cerroelho de fato! Pronto, passou. Tudo bem. Continuando. Fala. Que formiga recebeu uma homenagem de sua cidade? Formiga atômica. Formiga atômica! Agora com o Homer. Foi de palmas! Porra! Nossa senhora! Quem fez isso, hein? Aquele monstro de topete ali atrás, é? Não, né? Tudo bem, vamos pra próxima. Qual personagem dos Simpsons... Isso é muito fácil pra você. Qual personagem dos Simpsons expulsa uma pessoa do palco? Tempo! Pim! 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 Will Smithers? Seria a grid, né? Essa resposta é melhor do que a que tá aqui. Pim! Mas a resposta é... Não, 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 não! Deixa aí! Deixa aí! Will Smithers! Ó, parece até que foi planejado aqui, ó. Ó, mas não é? Tá vendo? Eu tô passando, sabe aquela coisa roxa no cabelo, pra ele ficar mais claro? Quem sabe, com sorte, fica azul. Pois é, vai que eu. Mas você sabe que eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, porque você é minha anjinha da doblagem, você que me chamou pra dobar pela primeira vez. Que hora que foi? Você foi minha aluna. É, muito carinho por isso, muito carinho por você, sei que você... Então, cuidado! Eu posso deixar. E como eu sei que você é bitomaníaca e tal, que você gosta muito, vou pôr uma carta aí pra você ler. Uhum. Tá bom. Ah, você leu quem tava escrito a resposta? Não. Vai ler, não. Qual o padroeiro dos diagnósticos? Não sei. São Tomás. 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 Gente, desculpa. Ah, não. Obrigada. Tá vendo? Pra isso que serve marido ali, dando cola. Gostei. Você sabe... Vou tentar fazer uma aqui no freestyle. Você sabe por que colocaram muitas bicicletas de academia nas escolas de Springfield? Muitas bicicletas? É, de academia. Podia dizer até que era pro Homer dar uma secadinha, né? Mas não é. Não é? Sabe por quê? Por quê? Pra agradar o diretor Spinning. Hum... Certamente. Vai agradar. Você agradou? Não sei, mas vai quê? Tá. Também vou falar uma fora daqui. Ah, você sabe que a Lisa é super ativista, né? Numa dessas aí, ela quis resgatar animais. E aí acabou levando um animalzinho pra casa, mas a Marge não deixou. Por quê que a Marge não deixou? Não sei. Não sei. Porque o animalzinho fazia... MEG! 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 Essa é muito boa. Falando de animazinho. Você sabe por quê que toda hora que o Homer vai mijar ele passa frio? Por que tira a calça? Não, porque ele tem bola de neve. É a gatinha, é a bola de neve. Hum... Não fez sucesso. Não fez sucesso. Vou tentar então outra aqui, pra ver se eu consigo me redimir. Você sabe quais personagens dos Simpsons têm hábitos alimentares estranhos? Alimentares estranhos? Não, não sei. Com em chão e com sardinha. Hum... É uma mistura bem inusitada. Eu nunca provei. Vai que gosta, né? Vai que gosta, né? É. Tá, vou tirar uma daqui. Você pode ler uma Marge bêbada? Escolhe uma versão alternativa do Marge verso. Marge verso? Marge verso? Marge verso? Guilhamparada. Iluminava apenas pessoas boas de um povo antigo. Só para entender, é a margem bêbada ou a maconheira? Depende do ponto de vista. Eu gostei muito, né? Qual é? Lâmpada inca decente. Eu já tinha rido da margem bêbada. Eu já tinha rido. Ai, gente, essa margem bêbada me queima muito. Mamãe. Aham, Bart. Você sabia que eu sempre quis ir na praia com os irmãos Castro? E por que você não foi? Eu não fui, mas eu queria pra poder curtir o mar com os Castro. Gostei. Me esforcei. Foi boa, Bart. Agora vai lá ver seu joguinho. Qual apresentadora se identifica com os dois gêneros? Não sei. Xuxa Man and Girl. Ela é boa. É boa. Essa é boa mesmo. Essa é boa mesmo. Não conhece o Xuxa? Tem que explicar. Não conhece a Xuxa? Não conhece a Xuxa. Boa. Boa. Eu devia bater palmas, mas eu vou estar lá pra você. Foi horrível. Foi horrível. Caraca, ele ganhou, ele ganhou? É. 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 A vida às vezes bate, mas dá a volta. Olá, meu nome é Marcos Castro, do canal Castro Brothers, do site www.youtube.com. Esse vídeo que você está assistindo, episódio especial, dublador de Simpsons, pode conter algo que deixe você, talvez, irritado, transtornado, que foi um trocadilho que não foi dado a resposta. Nós sabemos que você pode sofrer de algum tipo de ansiedade, algo que possa gerar algum tipo de irritação em você, por isso mesmo eu vou ler esse trocadilho, a resposta para atender você, que xinga a gente no direct, reclamando que a gente não lê as respostas. Qual personagem dos Simpsons expulsa uma pessoa do palco? Sai do show, Bob. Espero que tenha sido muito divertido para você e que a saciedade tenha sido curada. Até o próximo vídeo. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau! Tchau! Tchau!